Feliz Ano Novo! 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 toda aí prolongando com o ano novo o 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 meu, a gente vai estar indo hoje para o Outlet em Gold Coast, um dia depois do Natal começa a ter um chamado Boxing Day, que aí as coisas ficam muito em promoção, é tipo um Black Friday, eu vou pegar o trem aqui, vou encontrar ele em Bowen Hills, um dia lá a gente vai de carro para a Gold Coast. Estamos aqui no Outlet, tá muito cheio, tá muito cheio, tanto brasileiro que eu vejo aqui, tem muito brasileiro, você anda, você ouve alguém falar um português, é incrível. A rapaziada que gosta de um game aí, ó. Um, dois, 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 dois. Já aqui em casa, hoje eu vou encontrar aí a Marcela e mais outro intercâmbio que eu chamou esse rotariano, a gente, para ir na casa dele, ele tem uma piscina, a gente vai lá nadar, vai fazer um barbecue, né, o churrasco. E aí vocês vão seguindo o fluxo aí, daqui a pouco eu tô indo para lá encontrar com eles. Então galera, chegamos aqui agora na casa deles, a gente já comeu algo aqui, tá todo mundo aí reunido. Gary, se vocês vierem para a Austrália e precisarem de um óculos, não paguem barato em um óculos. Bora lá dar uma nadada agora. Tchau. Barbecue é muito famoso na Austrália, churrasco. Aí ó, a gente vai fazer aqui, como jantar. O Beni tá indo aí para o Brasil, galera. Macaroni, Kiara, macaroni. Esse é o Eduardo, é o Eduardo e o Gary, começou a chover do nada, a gente tava fazendo um barbecue e começou a chover. E ele está olhando. Gente, tá chovendo muito. Meu Deus do céu, calma aí, até eu tô me olhando. E aí, cara. Meu Deus do céu. Mate, o que um bom ele é. Fancy isso, hein, tá. Certo. Isso vai ter um prazo. Isso vai ter um prazo. Sim, sim. Sim, sim. Música Já no outro dia aqui Ontem eu e o Gary me trouxeram aqui em casa Já estamos aqui na correria Hoje de manhã, minha família abriu os presentes que eu dei pra eles Galera, se vocês forem fazer intercâmbio Comprem presentes, lembrancinha do país Aí do Brasil Do seu estado, da sua cidade Que vale muito a pena E agora a gente vai aí num barbecue Que é um churrasco, né? Mesma coisa de ontem Vai ser um pessoal amigo aqui dos meus pais Dos meus host parents E a gente tá indo aqui agora Música 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 Dia 29 aqui já Hoje eu não fiz muita coisa Eu fui de manhã aí na academia Daqui a pouco aí Vou mandar aí o vídeo pra vocês Da academia aqui na Austrália Pra isso, pra receber esses vídeos aí Que estão por vir Se você é novo aí Se inscreva aí no canal Eu não tinha falado antes A gente vai passar o Réveillon Num resort E amanhã, sábado Dia 30 Nós vamos estar saindo daqui Indo pra lá Vamos ficar lá até segunda Bora pular pra amanhã já de uma vez Pra esse vídeo não ficar muito grande Parte Que isso, velho Edição Faço teletransporte mesmo Aqui, ó, galera Já no outro dia No outro dia Já arrumando minha mala Pra gente partir Para o resort Daqui a pouco A gente vai estar saindo Eita do céu Gog Be careful You are old You can fall So can you Just kidding, Gog I'm just kidding High five Say hello to Brazil You are famous, Gog A lot of Brazilian girls Yeah, I'm sure Já aqui no hotel Já Olha que bacana A piscininha aí Pilas Tem academia Lá também Desfragaram aí De somzinho Amalado aí, né O bom aí Do nosso apartamento É que a gente tá de frente Aqui pra piscina É frágil Galera Eu tô simplesmente Apaixonado Com esse lugar aqui, velho Galera Olha uma raia, velho Olha o tamanho Dessa raia Já trocado de roupa Tomado banho E hoje a noite A gente vai Numa taverna Pubzinho Fraga Tipo um restaurantezinho Mais bacana A gente vai aqui perto Aí, ó, galera Até a noite aqui, ó Bacana pra caramba Oi, Brasil Oi, Brasil Oi, Brasil Neymar Hoje de manhã Nós iremos Nós iremos em um parque aquático Mas só que é diferente Não é tobogã Nem nada disso São brinquedos infáveis na água Entendeu? Então vai ser muito bacana Vou tá levando aí vocês Se inscreva Galera, só pra vocês entenderem o que eu tava falando É que eu já vim aqui antes, entendeu? Mas eu vou postar o vídeo de hoje Antes da vez que eu vim aqui Eu vou postar o vídeo Tchau. 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 Vai chover demais. No ano novo. Uma coisa bacana que eu descobri, é que os australianos eles não tem o costume de usar roupa branca, no ano novo. Pode usar aqui roupa que você quiser, entendeu? Eles não usam muito branca. Oliver. Então galera, aqui atualizando vocês Eu vou ir primeiro Porque a galera vai de ônibus Aí eu vou pegar o ônibus aqui E vou lá pra praia de Mululaba Onde a gente vai passar o ano novo Réveillon, né? Com os fogos de artifício e tal Só que eu vou antes Porque eu vou encontrar aí a Clarice Vocês estão aí acompanhando o Flux Tamo junto Partiu Minha linda, maravilhosa Prima, Clarice Marcela, dá um oi Dá um doi Olá, pessoal Feliz ano Feliz ano novo Feliz ano novo Não, não é só A gente tá esperando aqui pro primeiro fogo de artifício Vai começar às oito e meia E depois vai ter o próprio que vai ser meia-noite E aí A gente tá esperando aqui pro primeiro fogo de artifício Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Vai estar vindo mais vídeos aqui da Austrália. Mais vídeos diferenciados. Esse vídeo ficou um pouco grande. Porque eu filmei vários dias. Comentem aí se vocês preferem que eu faça vídeos semanais. Pegar coisas que eu faço na semana e colocar em um vídeo só. Ou se vocês preferem um vídeo de uma coisa só, mais detalhada. Lembrem de ativar as notificações, galera. Aquele sininho. Você vai no meu canal aí. Na página do meu canal. Vai estar do lado da palavra inscrito. É só clicar lá e vai estar ativando as notificações. Que aí não vai ter preocupação se eu postar um vídeo. Você não ficar sabendo. Você vai receber a notificação. Pronto. Acabou. Simples. Faça isso lá. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo, galera. Tamo junto. Tchau.